Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa o seu like aí, maroto, pra dar uma força pra esse canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não foi inscrito. E ativar o sininho de notificações pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Bom, a ideia desse vídeo surgiu de um jeito bastante peculiar, eu diria. Eu sou um nerd, talvez você não saiba disso, mas, bom, se você tá sabendo disso agora, é isso aí. Eu sou um nerd ou um geek, enfim, o que você preferir me chamar. A questão é, como um bom nerd, eu gosto de muitas coisas relacionadas com animes, filmes, personagens, jogos e todas essas coisas relacionadas que você sabe bem como é. E eu tava pensando, poxa, como é que seria um jogo do Thanos? Exatamente, o Thanos que foi conhecido aí, se tornou muito popular ultimamente, principalmente por conta desses últimos filmes aí do universo Marvel. Eu pensei, poxa, eu poderia tentar reproduzir uma página de um site, ou seja, reproduzir a UI, a User Interface, de um site que fosse retratar um possível jogo do Thanos. E, bem, a partir dessa ideia, eu comecei a elaborar esse projeto. Então, pega aí a sua pipoca, sente-se confortavelmente e aprecie esse speed art. Lembrando que, caso você queira aumentar a velocidade, caso o vídeo esteja um pouco lento demais, você pode clicar lá nas configurações e aumentar a velocidade desse vídeo, pra que você fique mais confortável aí e utilize o seu tempo da melhor maneira possível. Espero, então, que você aprecie esse vídeo, que foi um trabalho muito, muito bacana de desenvolver. E, bem, a partir dessa ideia, eu vou fazer um trabalho muito, muito bom, muito bom. E, bem, a partir dessa ideia, eu vou fazer um trabalho muito, muito bom. E, bem, a partir dessa ideia, eu vou fazer um trabalho muito, muito bom. E, bem, a partir dessa ideia, eu vou fazer um trabalho muito, muito bom. E, bem, a partir dessa ideia, eu vou fazer um trabalho muito, muito bom. E, bem, a partir dessa ideia, eu vou fazer um trabalho muito, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, então, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Achou o resultado bacana? Muito interessante o resultado que a gente pode ter usando duas ferramentas como o Photoshop e o PowerPoint, não é mesmo? Se você não sabe de todas essas possibilidades, eu recomendo que você veja o nosso curso totalmente gratuito aqui, que eu fiz junto com o Alisson Pavlak do canal Photoshop para iniciantes, pra você aprender a usar o Photoshop e o PowerPoint, criando um portfólio totalmente animado e profissional aí pra você. Se você gostou desse formato de vídeo aqui, comente aqui embaixo o que você achou e também não deixa de comentar se você quer que eu explique melhor como que eu cheguei nesses resultados aqui num próximo vídeo, tá bom? Deixa o seu like maroto aí pra dar uma força pro canal, não se esquece de se inscrever também pra ajudar o canal a continuar sempre crescendo. Me siga em todas as redes pra ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e... Até mais!